Olá, eu sou Tereza Curimoto. E trago alguns elementos, espero trazer alguns elementos para a reflexão de uma possível interlocução entre a saúde mental, a arte e a cultura. São recortes, exatamente, por serem três grandes áreas, três grandes ideias, três grandes temas. E para isso, então, eu apresento para vocês, embora eles não sejam nada desconhecidos, dois artistas importantíssimos. Uma escritora, Marguerite de Urras, e um artista plástico, Arthur Bispo do Rosário. Hoje, comecemos com Marguerite. Escrever, não posso, ninguém pode. É preciso dizer, não se pode. E se escreve. É o desconhecido que trazemos conosco. Escrever é isso que se alcança. Isso ou nada. Nesse pequeno trecho, nesse fragmento do livro Escrever, de Urras vai nos dizendo o que é a escrita, o que é essa arte de escrita. E precisa que é a escrita, que é essa arte, da qual ela é mestre. Significa alcançar o desconhecido. O desconhecido que habita em nós, o desconhecido da própria vida, o desconhecido desse mundo e da sociedade. É um pouco nessa direção que eu proponho pensar a arte. Arthur Bispo do Rosário, artista plástico, hoje conhecido dessa forma, mas que, exatamente por não ser reconhecido assim, a partir dos acontecimentos da sua vida, passou 50 anos em um hospício. A colônia de Juliana Moreira, Juliana Moreira, no rio. Ele que dizia, que disse pra gente, que os loucos são como beija-flores, que nunca pousam, ficam a dois metros do chão. Pra além do que ele diz, Arthur Bispo presenteia o mundo com uma obra maravilhosa, produzida a partir de objetos do cotidiano, objetos comuns, sem grandes valores, que ele encontrava ou que ele conseguia ter acesso dentro de um hospício, lugar onde não se pode ir e vir, lugar onde não se tem autonomia pra definir a que horas você levanta, a que horas você dorme, se você quer ou não tomar banho e a que horas quer fazer isso, se você quer comer ou não quer comer e o que quer comer naquele dia ou não quer, destituído de todos esses mínimos de uma vida, Arthur Bispo produz a partir de canecas, de chinelos, de talheres, de pequenos pedacinhos de madeira, de fragmentos, gravetos de árvores e das linhas que ele desfiava dos tecidos que ele tinha acesso, ele vai produzindo uma obra imensa na qual ele ressignifica o mundo, recria o mundo, reconstrói o mundo e vai bordando algo desse desconhecido que o habita e habita a ele, nele, esse desconhecido, não porque ele é louco, mas porque ele é humano. Então, pensar a saúde mental e nesse ponto o Arthur Bispo Rosário é um excelente companheiro para fazer essa trajetória com a gente é pensar que a despeito do rótulo esquizofrênico paranoide que ele ganhou, havia ali uma capacidade de traduzir os seus desconhecidos, as suas dores, os seus direitos negados, o seu sofrimento em panos do belíssimo manto da apresentação e todos esses obras que em muito lembrava obras de outras importantes e famosos artistas. Então, é muito interessante a gente pensar que Arthur Bispo do Rosário por definição viver bem do ponto de vista da saúde mental porque porque a saúde mental implica em que em trabalho do qual se tem com o qual se tem prazer é lógico que diz prazer também mas trabalho que pra você é significativo que você é é aposta ali né coloca ali o seu desejo é interessante além do trabalho né é Arthur Bispo traduzia seus afetos seus amores seus laços sociais é ele produz algo ele constrói algo com o que tem a partir do que tem e significa e ele faz uma trajetória singular de vida isso é saúde mental a saúde mental ela ela aparece muito ao contrário do que o que normalmente se pensa né ela é muito dissociada diz divorciada de um diagnóstico psiquiátrico pensar saúde mental é pensar alguém que transita que vive que ressignifica que sofre e lida com sofrimento que tem perdas tem lacunas é e que reconhece né o quanto aqui do ponto de vista subjetivo e pessoal é em alguns momentos dá conta dessas lutas e dessas lacunas em alguns momentos não dá é lida com seus sofrimentos e com suas perdas mas às vezes mas sofre também exatamente por causa disso é a saúde mental implica os amores os afetos o trabalho é a participação política os valores o que eu defendo então pensar a saúde mental é pensar a vida em toda sua potência e em toda sua forma contraditória de ser vida vida não é só prazer é também desprazer não é só fazer é também não fazer é às vezes desconstruir a vida é movimento nada mais próximo da vida e da saúde mental por conseguinte do que o movimento o esse movimento que só se dá porque não se tem né eu só caminho porque não cheguei aonde quero eu só preciso porque não tenho eu só busco porque não tenho eu só me coloco em situações com as quais eu penso que eu preciso lidar então a vida não é a saúde mental a vida e por conseguinte ter saúde mental não é ter um estado né em que a plenitude se instala em que a eu consigo eu alcanço um conhecimento total de mim e muito menos tal como a gente vê hoje um estado em que eu alcanço uma performance perfeita de mim esses tempos atuais são tempos que colocam isso muito pra gente né você pode até ser bom mas a sua performance ainda pode ser um pouco melhor então capturados por esse espírito pós-moderno digerir a si mesmo e digerir com muita competência é que a gente vai vendo que a saúde mental e que o sofrimento vem se apresentando cada vez mais principalmente quando a gente pensa por exemplo situações como a depressão que são formas né a depressão estresse ansiedade que são na verdade formas da gente dizer né dessa impossibilidade posta estrutural de dar conta de uma performance melhor e um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais né cada vez um pouco mais né nunca uma performance que pro momento está bom é sempre tá bom mas você pode mais então é nesse contexto de uma exigência muito grande na pós-modernidade de uma velocidade muito grande de uma instabilidade uma imprevisibilidade absoluta é que as pessoas vêm sofrendo cada vez mais e aí é que a arte se coloca de uma forma muito potente com uma linguagem muito potente pra dizer disso que a gente muitas vezes não dá conta de dizer pra falar dali desse buraco que se abre às vezes diante da gente quando por exemplo a gente é se vê né convocado a estar dentro de casa a mudar radicalmente a sua rotina em função de um vírus de letalidade alta de de uma capacidade de transmissão alta e que pode nos colocar em risco então é exatamente nesses lugares nesses momentos que a arte enquanto linguagem enquanto simbólico se coloca pra nós é a serviço da saúde mental não numa forma reducionista do ponto de vista do tratamento né é uma arte que trata as nossas dores não é isso é uma linguagem aquilo que aquele desconhecido da Diorraz né aquela angústia da prisão do não do não ser senhor da sua vida do orto bispo do rosário é isso que a morte que a arte nos traz inclusive a própria morte né é disso é dessa finitude é dessa incompletude que a arte consegue muitas vezes dizer e aí é interessante porque a arte é como se ela tivesse uma magia um mistério que faz com que a gente com que quem produz consegue dizer disso consegue ressignificar por meio da arte e aquele que se entrega a arte seja o espectador de um filme seja o que ouve uma música seja o que está numa exposição de artes plásticas seja o qualquer um de nós que diante da arte de alguma forma se sente enlaçado e muitas das vezes é interessante porque a gente consegue perceber que aquela obra que aquela palavra que aquele que aquele gesto diz muito ou tudo que a gente não consegue dizer então a arte se coloca nesse lugar segundo Lacan para encerrar a arte felizmente nós temos a arte como um véu como o último anteparo ante o horror de um real que insiste em nos confrontar diariamente com os nossos próprios desconhecidos é isso MESSA 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 A CIDADE NO BRASIL